Olá amigos, eu estou aqui agora para mostrar para vocês a bandoleira na cor marrom para carabina Sumatra Carbine ou A500 e também vou aproveitar para ensinar como se coloca na carabina então essa aqui é a marrom com essa textura só lembrando que você pode escolher a textura que vai aqui, esse acabamento aqui ela é totalmente feita e costurada à mão, ela é cortada e costurada à mão ela é feita como a preta no modelo vintage, ou seja, para parecer um produto antigo para não parecer um produto que é feito em uma linha de produção, ou seja, é totalmente artesanal então para chamar a atenção para sua carabina e embelezar sua carabina então para colocar o produto é muito fácil, você vai vir aqui vamos agora fazer a colocação da parte dianteira aqui está a parte dianteira dela, só lembrando que ela também é forrada em couro para que? para não danificar aqui o cano, riscar o cano da sua carabina ou causar qualquer dano que seja a sua carabina então nós vamos fazer agora a colocação na parte frontal e pronto, está pronta a sua carabina, a sua bandoleira e essa seria na cor marrom esse aqui seria a faca do modelo marrom, seria aqui na mesma textura para acompanhar o conjunto então essa é uma faca tipo comando, né? uma faca muito, muito robusta, aqui está os detalhes do couro totalmente feito em couro a bainha ela é clipada aqui, aqui ela é clipada para que? para a sua fácil colocação no seu cinto você quer colocar, quer tirar, então para a fácil colocação no seu cinto então, essa aqui seria a faca do kit montanha marrom, né? seria essa faca aqui essa faca é uma Jungle King 1 para quem não conhece aí, quem quer saber que faca seria essa seria uma Jungle King 1, né? ela também desalta a racha aqui ela desalta a racha aqui também vem com porta aqui aqui você pode guardar anzol, você pode guardar fósforo pode guardar linha, pode guardar pequenas coisas aí para o seu acampamento ou para você montar o seu kit de sobrevivência desculpa aqui que está faltando um óleozinho aqui, né? totalmente feita e costurada à mão acompanha aqui o cinto em couro fivela em metal esse que seria o kit o cinto da bandoleira marrom então seria esse aqui totalmente em couro acompanha uma machadinha com a sua respectiva capa em couro para você estar aí colocando no seu cinto está aqui uma machadinha super fácil a sua colocação e a sua retirada você simplesmente tira aqui vai estar soltando aqui solta aqui e a sua machadinha já está à disposição tá? então vamos a sua colocação também é muito fácil você vem aqui clipou aqui clipou aqui está colocada ela você pode colocá-la no seu cinto também ela foi feita para ser colocada no seu cinto você vai tirar aqui tirar aqui e coloca no seu cinto acompanha um kit em couro para você guardar o seu porta altoides mais uma vez lembrando o que seria esse altoides nada mais é do que a latinha né a latinha que vai aqui é que a latinha por se tratar de uma latinha muito bacana muito funcional então o pessoal vulgarmente começou a chamar de kit altoides que nada mais é do que uma latinha onde você guardaria o seu kit EDC você colocaria aqui fósforo o seu clorim os seus anzóis a sua linha um pedacinho de lixa a sua pederneira assim você montaria o seu kit conforme a sua necessidade então vulgarmente falando alguns costumam dizer kit altoides e nós fizemos um porta altoides em couro para você estar colocando no seu cinto então você vai colocar o seu altoides aqui dentro e fechou aqui clipou aqui e coloca no seu cinto você leva prático e funcional nós temos aqui um mosquetão em couro na cor marrom este seria um mosquetão em couro na cor marrom para o seu kit montanha com a bandoleira na cor marrom esta aqui seria a faca pequena da bandoleira marrom uma faca na cor marrom uma faca na cor marrom como esta aqui ela também totalmente funcional esta aqui 100% costurada cortada e costurada a mão e também clipada para sua fácil colocação e retirada do seu cinto está aqui você quer colocar quer retirar quer segue também um porta chumbo em couro um porta chumbo em couro está aqui você tirou aqui colocou aqui para a sua carabina sumada tanto a carbina quanto a 500 cc